Salve Nandão, salve pra geral que acompanha esse canal que eu sou nenzada Passando pra deixar aquele salve maroto mano mesmo E falar que tô muito satisfeito aí de fazer parte desse canal De ser membro desse canal fio, tô aproveitando os benefícios E ó, tamo junto Nandão, tá fazendo um ótimo trampo mano Tô acompanhando aqui fio, tá explodindo no Youtube aquela coisa toda Demorou? Ó, você também, seja membro desse canal e aproveite os benefícios Fio, ó, tô aqui no vídeo do Nandão fio, por quê? Eu sou membro E aí, vai ficar de fora? Tamo junto fio, mete marcha Fala galerinha, beleza? Bom dia pra vocês Nandão, XJ6 na área Começando aqui umas entreguinhas aqui pelo iFood E aí, Batman véio, tá fazendo sucesso Seja... Ele me tira a atenção toda hora Seja bastante bem-vindo ao canal Nandão, XJ6 Se você que não me conhece, meu nome é Fernando Eu faço os vídeos de entregas de aplicativos aqui em Goiânia Pela Log Rappi Tem uma conversinha ali, rotando com o pessoal Pelo iFood, Log Rappi E noventa e noventa e noventa e nove food Você que ainda não é inscrito, se inscreva, vai chegando aí, dando aquele like gostoso Compartilhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp, naquele grupo de entregadores que tem aí de seus amigos E só vamos E não esqueça, é claro, de ativar o sininho de notificações que tá nesse cantinho direito aqui Pra quando eu fazer os novos vídeos chegar pra vocês aí Beleza Também dei ali fazer uma entrega de dois pedidos E os iFood mandou dois pedidos pra um entregador só E aí os outros ficaram sentados lá sem corrida Também indo fazer essa entrega agora do primeiro pacote É aqui pertinho mesmo Eita, vamos pegar esse sinal verde aí, vamos Goiânia hoje tá uma delícia, viu Tem pinta gostoso O calor foi embora Mas isso é só Alguns dias assim Depois Logo em volta o calor de novo De outubro, setembro Galera, tem uma função nova aí no canal aí Que seja membro Aí embaixo aí tem um botãozinho azul Vocês podem ficar à vontade de clicar aí E se tornar membro do canal Tendo direitos exclusivos de assistir Live todo início de mês Exclusiva para quem é membro E é claro, eu vou estar sempre fazendo os vídeos E quem assiste primeiro Vai ser sempre As pessoas que são membros do canal Então você tem os privilégios aí Além de emojis Que você pode estar colocando lá nos comentários Você tem um símbolo também de De membro aí Que a cada mês que passa Muda de cor É o selo de membro E aí você vai se tornando Um membro Oficial Do canal Nandão XJ6 Vamos fazer essa primeira Entreguinha aqui Desse pacote aqui Eu quero mostrar para vocês Quanto vai dar No final Além desse pacote O próximo, né? É Aqui não é não Não é nesse não Eu quero ver quanto Que vai dar no próximo Qual o valor Desses dois pedidos Que eu estou fazendo Cheguei na entrega pelo iFood Espera aí tia Não vai não Espera eu ir primeiro O Nick Esse aqui é o primeiro prédio Onde eu vou entregar O primeiro alimento Deixa eu fechar o GPS Do Batman aqui Bom trabalho Cheguei na entrega 1 Eu vou desligar aqui Um pouquinho a câmera E daqui a pouquinho A gente volta para mostrar A segunda entrega lá E mostrar os valores Total Firmeza Entregamos então Próximo ao supermercado Entregamos então O primeiro pacote aqui Vamos dar aqui Saída e entrega E agora vamos Para o próximo Lá no setor Manhattan 2 Leste Universitário Deixa eu ver Por onde é melhor Aqui Vou fazer uma Uma pequena Decidinha errada Aqui Mas vamos por aqui Vamos lá fazer A entrega desse Meu Deus Desse segundo pacote Aqui né E aí lá A gente vai mostrar Para vocês O valor que vai dar Oi Oi A entreguinha rápida Queria mandar um abraço Para o Pedrão 52 Aí Ô Pedrão Valeu pelos salves Que você está mandando Para mim aí Viu No seu vídeo Entregador De Salvador Me corrija Se eu estiver errado Viu Mas É de Salvador Né Pedrão A imagem da sua câmera É ótima Meu sonho Tem imagem da câmera Igual a sua E aquele áudio gostoso Lá Bão demais Qualidade 1080 pessoa Está perfeita Não precisa nem fazer Tratamento De imagem Nem nada Um dia Quem sabe aí O canal meu Possa dar uma Uma GoPro Hero 8 Igual a sua Aí Já chegou a 9 Né Caríssima Tem que vender um rim Para poder comprar ela Quase 5 mil reais Meu Deus do céu Eu lutando Para ter pelo menos Uma Uma 7 Ou uma 8 Ai ai Vamos lá Um abraço aí Para o Pedrão Um abraço Um acelera Para o Ralph MT Ralph MT É um canal Que tem aí No Youtube Também Vocês podem estar Entrando lá Espaço do Motoca Nensada Entregadores Brasil Fabão Super abraço Para você aí Fabão E vários outros Entregadores Motoboy Essencial Esses Que sempre estão aí Fazendo os vídeos Mostrando o dia a dia Corre corre aí Nós Dos guerreiros Do asfalto Beleza Vamos pegar Imaginar o Botafogo Aqui em Goiânia Para ver se a gente Dá uma acelerada Mais rápida Vamos carrinho Dá uma Deixa eu falar Que eu vou entrar aqui Senão a mulher vai reto E vai passar em cima de mim Eu vou deixar o videozinho Para mostrar agora Só no finalzinho Lá quando a gente chegar Hoje eu estou de boa Hoje eu estou mais Para bater um papo Com vocês mesmo Não vou furar Esse sinalzinho aqui Que não pode É multa Você está louco Mano Furar o sinalzinho aqui A gente leva multa Era mais para bater Um papo com vocês Eu estou fazendo Algumas lives Normalmente eu não aviso As lives que eu faço São lives surpresa Pego só quem Quem está parado Esperando corrida Ou quem está em casa Sem trabalhar Porque se for avisar Eu acho que vou procurar Fazer umas lives surpresa Mas vou tentar fazer elas Nos horários Que dá Para os inscritos O público está em casa Descansando de boa Os horários que eu estou fazendo Está meio corrido Horário de pique Horário que todos os entregadores Estão fazendo as entregas Então vou procurar fazer essas lives Mesmo que seja surpresa Mas que seja em horários Que o público possa estar assistindo E estar participando Para a gente Para a gente dar uma A trocar ideia aí Sobre os aplicativos Sobre as entregas Se aproximar mais O Nandão O CJ6 De vocês aí Que são os inscritos A gente agradece bastante aí A confiança que vocês têm Em poder estar Assistindo nossos vídeos E é sempre bom ter você aqui No canal Ok Quando eu chegar lá Na entreguinha lá Eu vou dar O veredito final Sobre essa Entreguinha dupla aqui De dois pedidos E aí nós vamos ver Quanto que for o valor No piscar de olhos Nós vamos mostrar Conseguimos finalizar aqui A entrega Vamos ver Quanto que deu aqui Olha aí Doze reais E vinte e sete centavos Para entregar Dois pedidos Pelo iFood Vamos dar uma olhadinha aqui Uma distância total De cinco ponto Cinco km 600 Cinco km 600 Metros Doze e vinte e sete Duas entreguinhas Poderia ter mandado Uma entrega Para outro entregador Sim Eu acho que o correto Para ajudar Todos os entregadores Seria isso Né Achou ruim Eu achei ruim Ter recebido Esse pedido Não Não acho Eu tenho que pegar Não posso rejeitar Eu nunca rejeitei Uma corrida do iFood Fazer quase dois anos Eu nunca rejeitei Eu sempre procuro Eu sempre procuro Aceitar Eu acho que no início Da minha Atividade como entregador No iFood Eu devo ter Não chegado Uma vez só A tempo No local Porque eu não sabia Trabalhar direito Pela plataforma E aí Eu não cheguei E rejeitou Né Deu Deu Deslocou a rota Mas Eu procuro nunca Nunca rejeitar Uma corrida Só que Seria bom O iFood Ter mandado Um pedido Para mim E um pedido Para outro Entregador Né Não é que eu reclamo Que Poderia ter mandado Que mandou Uma corrida Errada Para mim Mas Dá oportunidade Para os outros Entregadores Também Nisso O iFood Lucra É claro Com um entregador A pessoa Consegue fazer Duas entregas E ele paga Um valor Um pouco mais baixo Então assim Eu queria só mostrar Essa parte Aí E Mostrar o valor Que deu De 12 reais E alguma coisinha Aqui Para uma entrega Ou seja Duas entregas A 6 reais Cada Você possui Um novo aviso Restrição De GPS Encontrada Verifique As configurações GPS Eita Deixa eu dar uma paradinha Aqui Olha lá Aí o aviso Vai e some Vocês viram aí Problemas no GPS Do iFood Um assunto aí Para um novo vídeo É claro Eu acho Eu acho que Depois Desse probleminha Talvez Não toque Mais Ou não Eu não sei Por que Deu esse problema No GPS Eu estou Em uma área Onde o GPS É É forte Espero que a gente Possa estar Chamando de novo Então O vídeo Era para mostrar Um pouquinho Mais a respeito Isso aí Para vocês E aí A gente vai Finalizando o vídeo Por aqui Beleza Espero que possa Machucar Tá doendo Aqui Ok Leandrão XJ6 Vai ficando Por aqui Um abraço Para vocês E Tchau Obrigado Tchau Tchau